Olá pra você que é assinante da revista DBO, eu sou o Renato Vilela e vou conduzir a segunda parte dessa conversa que é exclusiva com a veterinária Adriane Zarte. Adriane é consultora da Personal Pack de Campo Grande, especialista na técnica do manejo nada nas mãos e uma das precursoras da Budbox no Brasil, como você, assinante da DBO, já leu na reportagem de capa da edição de maio. Agora, nós convidamos a Adriane para conversar um pouco mais sobre a Budbox. Numa reportagem de capa, sempre tem mais conteúdo para acrescentar, e é por isso esse encontro com você, assinante. Adriane, na primeira parte da nossa conversa, aberta para todo mundo nas redes sociais da DBO, nós falamos sobre o conceito da Budbox, sua origem e as vantagens que a ferramenta vem trazendo para o manejo no dia a dia do curral. Antes de você aprofundar nos detalhes da Budbox, eu gostaria que explicasse para nosso assinante sobre o manejo nada nas mãos e como a Budbox se encaixou dentro desse conceito. Legal, Renata. Obrigada, primeiro, pelo convite. É um prazer enorme agora estar conversando aqui diretamente com os assinantes da DBO. Pois então, eu trabalho com essa técnica de manejo que chama nada nas mãos. O manejo nada nas mãos é um conceito de manejo de gado que foi criado através da observação de como os bovinos se comportam na natureza. Então, para ser mais objetiva, a gente trabalha a favor dos instintos do gado. Eu aprendi essa técnica com o doutor Paulo Loureiro, que é um veterinário brasileiro, que hoje mora nos Estados Unidos, e ele aprendeu essa técnica realmente observando como os animais se comportavam ali, principalmente dentro do curral, na hora que a gente ia manejá-los. Essa técnica, ela tem alguns conceitos que são extremamente importantes. Eu poderia citar aí que o principal deles é de você trabalhar mais guiando o gado do que tocando os animais, que é uma expressão que a gente usa no manejo tradicional, vamos tocar o gado. A diferença de tocar o gado e guiar o gado é que quando a gente guia o gado, a gente trabalha pela frente. A gente trabalha com os animais da frente e sempre posicionado de forma que os animais possam nos enxergar. A gente entende que esse é um instinto muito forte do bovino. O bovino, ele sempre quer nos ver, ele quer sempre saber aonde a gente está. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando for trabalhar com gado, para não se colocar no ponto cego, ou seja, atrás dos animais. E sempre de forma que eles possam enxergar a gente e a porteira ao mesmo tempo. E o que a gente busca é fazer com que os animais se movam de forma voluntária. De tentar fazer com que os animais se movam, porque confiam na gente e porque enxergam a gente ali realmente como líderes. E não porque tem medo dos manejadores. Falando sobre a Buddy Box, eu acredito que foi um casamento perfeito, porque a Buddy Box também foi baseada, é uma construção, uma instalação, digamos assim, que foi construída também para que se possa trabalhar a favor dos instintos dos animais. Então, é um casamento perfeito, porque para se trabalhar corretamente na Buddy Box, a gente precisa dos conceitos do nada nas mãos também. Adriane, eu tenho uma dúvida, que eu imagino que seja uma dúvida de muitos dos nossos assinantes. O produtor que já tem o curral pronto na fazenda, ele consegue construir a Buddy Box? Ele consegue adaptar a Buddy Box? Ou não, ele somente consegue colocar essa instalação, esse compartimento, se ele começar a construção do zero? Não, Renato, é extremamente possível adaptar, sim, a Buddy Box dentro de um curral convencional, antes do tronco, no lugar ali da seringa. Só que, claro, como toda a reforma, a gente tem que ter muito cuidado. Então, tem que ser feito um planejamento muito grande para que essa estrutura seja construída da forma correta e sem erros. Mas é possível, sim, adaptar em currais sem problema nenhum. Adriane, a gente viu na reportagem de capa que a Buddy Box é cheia de detalhes, né? No seu dimensionamento. Então, nós preparamos para essa conversa uma arte para que você possa mostrar direitinho como é que deve ser a planta da Buddy Box. Vamos ver e aí você explica para a gente como é que devem ser essas medidas para garantir o fluxo dos animais. Vamos ver. Como os assinantes podem ver aí na tela, esse desenho tem basicamente quatro estruturas. Uma primeira pré-Buddy Box, que é uma caixa que alimenta a Buddy Box, depois tem a Buddy Box em si, um tronco duplo e um tronco simples. Bom, então eu vou falar agora individualmente de cada um dos compartimentos, seguindo o fluxo dos animais. Então, nessa pré-Buddy Box, ela seria um compartimento onde a gente armazena o gado que vai alimentar a Buddy Box. Então, o que acontece? Ela é importante que caiba nessa pré-Buddy Box mais animais do que a gente coloca na Buddy Box. Normalmente, de duas a três vezes a quantidade de gado que você coloca na Buddy Box. Como vocês podem ver no desenho, pessoal, a pré-Buddy Box, ela está um pouco mais larga do que a Buddy Box. A Buddy Box, ela está com quatro e meio de largura e a pré-Buddy Box, ela está com seis metros de largura. Isso é uma característica interessante de comentar aqui, porque nos desenhos do Buddy Williams, a orientação dele era, inclusive, de fazer essa pré-Buddy Box mais estreita do que a Buddy Box para facilitar a entrada dos animais na caixa. Porém, trabalhando aqui no Brasil, nos primeiros projetos que eu fiz, eu respeitei esse conceito, porém, um corredor de três metros e meio, eu achava extremamente desconfortável de trabalhar com gado-zebu, porque eu acabava trabalhando dentro da zona de trabalho desses animais e acabava deixando esses animais mais agitados. Então, por isso que nos projetos seguintes a gente começou a deixar essa caixa mais larga, também para que coubessem duas vezes a quantidade de animais, ou três, que cabem na Buddy Box de forma mais confortável, de forma que esses animais não fizessem muita pressão lá no fundo também. E funcionou perfeitamente, não houve qualquer prejuízo na facilidade dos animais entrarem na Buddy Box. Bom, aí continuando, a gente deve colocar na Buddy Box a quantidade de animais, Renato, que cabe dentro do tronco. Então, se o seu tronco cabe em oito animais, você vai colocar na Buddy Box oito animais. Se você está fazendo, como eu já comentei na primeira parte, né, que era aberta a todos os... o público, se você vai fazer um embarque, você deve colocar a quantidade de animais que cabem no primeiro compartimento do caminhão, da carreta. Bom, no caso aí do desenho, a gente tem, né, um tronco aí que cabem mais ou menos oito animais, né, então eu colocaria oito animais dentro dessa Buddy Box. Esses animais, quando eles chegam, né, até o fundo da Buddy Box, eles retornam, e mais ou menos demora uns quatro segundos dele chegar lá no fundo e ele retornar. E é o tempo que a gente tem, né, para fechar a porteira e se posicionar, né, no lugar correto. E tem um detalhe importante também, Renato, que é a forma como essa porteira que divide a Buddy Box e a pré-Buddy Box deve ser posicionada. Então, essa porteira, ela deve abrir ao contrário do fluxo, né, dos animais, ou seja, em direção à pré-Buddy Box, e ela deve fechar junto da entrada do tronco. Porque assim, no momento que a pessoa, né, fecha a porteira, ela dá ali dois, três passos e já está no posicionamento correto, que os animais já estão retornando, passam ao redor do manejador, e elas entram ali dentro desse tronco duplo. A Buddy Box, ela pode ser instalada, Renato, tanto antes de um tronco simples, quanto antes de um tronco duplo. A vantagem do tronco duplo é que ele facilita muito a entrada e diminui a quantidade de confusões dos animais ali na entrada do corredor. Depois, né, no fim desse tronco duplo, ele tem, né, um detalhe que está até grifado ali com uma seta, que chama a porteira de separação. Essa porteira de separação, uma porteira que ela precisa ter um acionamento que mantenha ela sempre no meio, é uma espécie de uma mola, né, que mantém essa porteira sempre no meio. Para que o animal que está em um dos lados do tronco duplo enxergue um vão, né, para enfiar a cabeça. No momento que ele enfia a cabeça, ele pede passagem, né, ele empurra a porteira que fecha, né, do lado oposto, e assim passando um animal por vez. Adriane, você chamou atenção para um ponto que eu achei muito interessante, que é a questão da pré-Budgy Box, né, que no modelo original previsto pelo Buddy Williams, ele era um pouco mais estreito, mas que você, nas condições de Brasil, do nosso rebanho, do nosso zebu, você teve que adaptar e fazer essa pré-Budgy Box um pouco mais larga, né. Comenta um pouco sobre isso. A gente percebeu que trabalhando com gado zebuíno, num corredor mais estreito que a Budgy Box, lembrando que a Budgy Box tem 4,5 de largura, então mais estreito que ele teria que ser por volta de 3,5 metros. E um corredor de 3,5 metros para você trabalhar por dentro, né, junto com o gado, acabava, na maioria dos casos, entrando dentro da zona de trabalho dos animais, o que deixava eles mais agitados, e também ficava mais perigoso, digamos assim, os manejadores também corriam mais riscos. Por isso que a gente optou por aumentar e fazer ela com 6 metros de largura. O comprimento, né, da pré-Budgy Box, ele pode variar, a gente recomenda aí 12 metros, porque dá para colocar uma quantidade suficiente de animais, não precisa ser mais comprido do que isso. E um outro ponto importante, tanto sobre a pré-Budgy Box, quanto da Budgy Box, Renato, é em relação às porteiras de acesso para os manejadores. Essa é uma porteira extremamente importante de se colocar. Eu sempre comento que muitas vezes as pessoas se esquecem do, só se preocupam com o fluxo do gado, e se esquecem do fluxo do manejador. Então, o manejador que está trabalhando, tanto na Budgy Box, quanto na pré-Budgy Box, ele precisa ter uma porteirinha pequena, de cerca de um metro de largura, para que ele tenha acesso ao tronco, aos dois lados do tronco de manejo. E também essa porteira é importante que ela seja de fácil abertura, de abertura rápido, digamos assim. Caso a pessoa se sinta numa posição desconfortável e prefira trabalhar por fora da estrutura, ela possa sair com rapidez e agilidade. Adriane, e essa porteira, que separa a pré-Budgy Box da Budgy Box, que você mencionou como deve ser a direção correta, eu tenho mais uma dúvida aqui. Ela tem que ser vazada? Ela tem que ser inteirista? Como é que é? Existe uma recomendação dela ser fechada, para que os animais direcionem já diretamente para a entrada do tronco, porém que quando a gente constrói as Budgy Box de madeira, faz essa porteira de madeira, muitas vezes essa madeira acaba sendo pesada para fechar ela inteira, é uma porteira larga, ela tem aí quatro metros de comprimento, e acabava ficando muito pesada. Então a gente optou por fazer ela vazada, e não teve nem qualquer prejuízo no manejo. Então ela pode ser tanto aberta quanto fechada. Porém, é extremamente importante que a Budgy Box e a pré-Budgy Box sejam vazadas. Adriane, a gente está chegando aqui no final da nossa entrevista, quero fazer mais algumas últimas perguntas para você, né? Quais os erros mais comuns que você vê no campo, o produtor cometer quando ele decide construir uma Budgy Box sem assessoria técnica? Perfeito, Renato. Então é que acontece bastante, infelizmente. Mas os principais erros que a gente observa, é primeiro quanto as dimensões da Budgy Box, da pessoa não respeitar essas dimensões de 4,5 de largura por 9 de comprimento. É importante falar que essas dimensões, elas foram, não foram ao acaso, né? Foi através da observação durante o tempo de vários testes, e chegou que esse é o tamanho adequado. Então não fuja disso, por favor. Um outro erro comum é quanto às porteiras. Essa porteira que a gente estava justamente comentando, que divide a pré-Budgy Box a Budbox, muitas vezes as pessoas fazem ela abrindo na direção errada, né? Ou seja, contrário ao fluxo, ou fechando do lado oposto. Um outro erro é quanto à direção de onde vem o gado na Budgy Box. Eu já vi alguns projetos em que a Budgy Box, ela era alimentada por um compartimento que vinha por trás, como se viesse reto em direção ao tronco, os animais virassem à esquerda e fizessem um hélio, que não tem o menor sentido. Então é extremamente importante, né? Que os animais venham reto em direção à Budgy Box e que voltem por onde eles vieram, e aí sim façam a curva para entrar dentro do tronco. E um outro erro mais simples é que às vezes as pessoas se esquecem daquela porteira para o manejador. Perfeito. Adriane, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço muito a sua participação na nossa reportagem de capa e também nessa conversa tão esclarecedora. Obrigada, Renato. Foi um prazer enorme estar aqui conversando com os assinantes da DBO. E contem comigo aí o que precisarem em relação a orientações sobre construção de Budgy Box. Eu estou à disposição aí dos leitores. Muito obrigado. E para você, assinante da DBO, obrigado por estar com a gente. Nós estamos aqui para levar o melhor conteúdo da pecuária até você. Leia a reportagem novamente, estude o assunto, e se sobrou alguma dúvida, nós estamos aqui para te ajudar. Entre em contato com a DBO através de seus canais nas redes sociais ou pelo endereço portaldbo.com.br. Até o próximo Revista DBO em Foco. Legenda Adriana Zanotto